Bom, vamos abordar um assunto que não é costume muito falarmos no Brasil, há poucos autores que abordam esse assunto que é a influência do Islã nos cultos afro-brasileiros e como se deu alguma dessas coisas, dessas influências no Brasil. Você vai encontrar referências várias que falam da influência católica, cristã, no candomblé, na Umbanda, mas você vai encontrar poucas referências que falam sobre os muçulmanos. Então para passar rapidamente a questão do Islã, o Islã é uma religião que nasce no século 7, ok? Começa em 622 depois de Cristo. Em 630 já entra na África, na Etiópia, vai um grupo de muçulmanos até a Etiópia para falar com o rei Etíope, para estabelecer com ele contato, mas realmente a expansão do Islã pela África começa em 640 quando se estabelece a primeira fortificação no Egito, isso que controla um pouco do mar daquela região. Então isso que surge realmente como que o Islã entra na África. Essa expansão do Islã pela África no século 7, ela é muito frouxa, é bastante tranquila, não há uma preocupação em que o Islã se expanda pela África, e tem três tipos de forma que o Islã se mostra na África, a principal, são três, a primeira é pela própria conversão, pela busca da conversão ao Islã dos africanos. A outra é por meio do exemplo que trazem de comportamento dessas pessoas aos africanos. E a terceira é uma questão social. O Islã chega na África e a conversão primeira dos africanos é mais pela elite africana. Então os reis, os intelectuais africanos começam a se converter ao Islã e a população em geral não. Então essa primeira adesão ao Islã se dá mais pelos intelectuais. E o Islã se expande na África especialmente pelo chamado Sufismo. O Sufismo é a mística islâmica. Para que nós possamos entender o que que é a mística imaginemos, por exemplo, os padres do deserto, do início do cristianismo, que eram que eram devotos, passavam tempos bastante em jejum, faziam muitos tempos de orações. Então esses eram os místicos cristãos, os padres do deserto. Também algumas ordens monásticas católicas também têm essas práticas. Também há cristãos ortodoxos que também fazem a mesma coisa. Algumas práticas chamadas das exicatas que são feitas pelos cristãos gregos também são práticas místicas do cristianismo. Você não vai encontrar muita referência disso nos protestantes porque há uma quebra dessa ideia mística entre os protestantes, mas entre os católicos você consegue encontrar isso bastante. Então o Sufismo seria a mística do Islâm, ok? O Islâm é a parte esotérica com X e o Islâm a parte esotérica com S, que é a parte interior do Islâm. Então esse crescimento do Islâm africano ele se dá mais por meio das ordens do Islâm que vão entrando na África especialmente duas ordens que é a ordem Kadiria e a outra ordem que é a ordem Usmania. São duas ordens importantes no mundo Islâmico que aí elas entram na África por meio da da expansão do Islâm ao longo do tempo, ok? Então se nós pensarmos em como isso acontece logicamente se o Islâm se expande pela África quando há escravização também da mesma forma alguns Sufis, alguns muçulmanos também vieram para o Brasil como escravizados, ok? Você vai encontrar referências nisso em alguns autores brasileiros, o historiador João José Reis que escreveu Rebelião Escrava no Brasil, um livro de 2009, 2008 mais ou menos, que foi relançado em 2012, um livro bastante abrangente sobre os malês que são os muçulmanos brasileiros e você vai encontrar Nina Rodrigues que também falam dos muçulmanos brasileiros, você vai encontrar Arthur Ramos que também fala sobre isso e João do Rio que faz um livro sobre a religião negra literatura no Rio de Janeiro que também aborda esse assunto, se você vai para obras em inglês você vai encontrar Jacob Luculman que é um Yorubá que escreve sobre isso, você vai encontrar Ian O'Pill que é um outro pesquisador que aborda também esse assunto, Dr. Timmy Hahn também aborda esse assunto, então literatura na inglesa você vai encontrar bastante livros que aborda esse assunto e também alguns livros em Yorubá que também vão abordar esse assunto, ok? Tanto a ligação do Islã por meio do Sufismo com as práticas que existiam na África mesmo e também com práticas Sufis que se mesclam com as práticas que existiam na África, então esse sincretismo, esse amalgamento também acontece lá antes de vir para o Brasil, você vai encontrar algumas semelhanças das práticas que existiam entre os malês com as práticas que acontecem no Brasil. Bom, eu trabalhei com esse assunto no meu mestrado, então eu tenho um capítulo só sobre isso, na minha dissertação de mestrado e também estou reconstruindo um artigo que está na internet que se chama A Influência Islâmica no Candomblé e na Umbanda, um artigo que eu escrevi em 2013, eu estou refazendo esse artigo para publicá-lo em revistas, esse que eu fiz, escrevi, está na internet, eu quero fazer agora um maior ainda, com mais fontes, com mais citações, para trazer também esse tipo de abordagem a respeito das práticas islâmicas ou especialmente Sufis com aquilo que há no Brasil. Eu vou citar algumas coisas aqui, eu fiz, eu trouxe parte da minha dissertação e meu artigo para não me perder naquilo que eu vou falar, ok? Então, primeira coisa quando eu falo do muçulmano brasileiro, a palavra que se usa é Malê, ok? A palavra Malê vem do Yorubá em Malê, então essa é uma palavra Yorubá pela qual eu designo os muçulmanos, então a palavra em Malê em português ficou Malê, ok? Então os Malês no Brasil são os muçulmanos escravizados ou os libertos ou também os conversos. No Brasil, alguns escravizados também se converteram ao islã mesmo estando como escravizados ou como libertos. Nós temos registros que falam de que escravizados se converteram ao islã mesmo no tempo do cativeiro ou depois como libertos, ok? Nós temos duas levantamentos de pesquisadores que diziam o seguinte, a população baiana de escravizados ou de negros libertos era composta de um terço de muçulmanos. Então um terço da população preta na Bahia no século 18 era formada por muçulmanos, isso é um dado que você não costuma levar isso em conta, mas veja, de cada três escravizados ou três pretos, um era muçulmano, então veja a importância que esse grupo religioso tinha na Bahia. No Rio de Janeiro era formado por um quarto dos negros ou escravizados ou libertos, era um quarto formada por muçulmanos. Então veja que isso não é o Mário falando, são pesquisas feitas que eu trago, essas informações, para que a gente possa discutir isso, de como se forma todo esse caldeirão de cultura que vai dar no que a gente chama de umbanda, de candomblé e assim por diante, ok? Então deixa eu só olhar aqui rapidamente para que eu não me perca, vamos lá. Então quando tem o problema no século 19 com a revolta dos malês, na Bahia em 1835 é a revolta dos malês, ok? Quando acontece isso, os islamizados, os muçulmanos dessa época, tem três tipos de sanção, ou eles são mortos, ou são deportados, ou eles fogem, ou degredados, né? Então tem o degredo, a deportação é mais para a África, mas também houve que vieram, que foram ou para Lagoas ou para o Rio de Janeiro. Então grande parte desses muçulmanos no Rio de Janeiro são os que vêm da Bahia fugidos. Sim, pós o Alto dos Malês, porque até nessa época só havia Bantu aqui. Sim, então quando eles vêm para o Rio de Janeiro, esses negros que fogem da perseguição do governo baiano em relação a eles, porque a revolta dos malês, alguns historiadores desavisados começaram a dizer que era uma tentativa de estabelecer um governo islâmico na Bahia. Eram 100 pessoas que fizeram a revolta. Como é que 100 pessoas queriam estabelecer um governo islâmico na Bahia? Aí o João José dos Reis, que é um baita historiador, ele escreve esse livro explicando. Na verdade, ele explica muito bem. Para o muçulmano, é inadmissível ser escravo de outro ser humano. Porque para o muçulmano, eu sou escravo apenas de Deus. Por isso a palavra islâm, quer dizer submissão. Então eu sou submisso a Deus. Então a submissão minha é exclusiva a Deus. Não é possível que seja submisso a um ser humano. Por isso a revolta deles no Brasil, de serem escravizados, de serem subservientes a alguém, a um ser humano e não a Deus somente. Então por isso essa revolta que eles levam a cabo nessa época. Perdem, são presos ou mortos. Os processos de prisão e os processos que são feitos depois de cartas policiais mostram como foi isso, a preparação dos líderes pacífico-likutã, eram dos líderes da revolução e assim por diante. Nem todo negro muçulmano aderiu a revolta e também havia entre os revoltantes não muçulmanos também. Sim, não eram compostos apenas por malês. A maioria era de malês. Mas havia pessoas que também queriam não ser mais escravizados, manterem-se escravos, por isso também aderiram à revolta. Então dos revoltosos havia não muçulmanos e não é porque ele era muçulmano que também aderiu à revolta. Ok? Mas essencialmente para a revolta, para a revolução dos malês, a revolta dos malês, o levante malê, a maioria deles, quase 80%, era composta por muçulmanos. Ok? E eles expandiram as ideias de liberdade entre os demais escravizados, para que realmente pudessem não mais serem escravizados, para que fossem libertos. Ok? E isso, nesta época, o medo das revoltas e dos levantes era muito grande, haja vista os quilombos, então a perseguição aos quilombos era muito grande, porque havia um temor de que os negros fizessem igual fizeram aonde? No Haiti. No Haiti, em que todos os brancos foram mortos. Na revolta do Haiti, que foi 40 anos antes. Então, esse receio de que houvesse algo no Brasil semelhante, é muito grande. Lembrando que, tanto na Bahia, quanto no Rio de Janeiro, aproximadamente 3 quartos da população era formada por pretos, nessa época. Em São Paulo, também não se fala sobre isso, mas 3 quartos da população era formada por indígenas e por pretos. Em São Paulo, também era a mesma coisa, eram indígenas e negros que formavam a população paulista. Apenas um quarto era de brancos. Então, havia realmente um receio enorme de que essa população, que era a maior, entrasse em revolta e matassem os brancos. Por isso, a repressão que era feita era bastante forte. E por isso, não podia admitir que essas pessoas permanecessem na Bahia. Ok? Por isso que foram ou mandados de volta para a África, ou fossem mortos ou degredados. Alguns foram presos, mas depois de presos, eles também eram enviados para fora do estado da Bahia. Ok? Então, para entender, para compreender como que esses baianos, como esses muçulmanos dessa região, foram para Lagoas, especialmente onde fizeram uma comunidade na beira do Rio São Francisco, em Penedo. Penedo foi o local onde reuniu grande parte dos malês que foram para Lagoas, em fuga, e os demais vieram para o Rio de Janeiro. Ok? No Rio de Janeiro, eles vão morar num espaço que passou ao longo do tempo de ser chamado de Pequena África. Na Pequena África, nascem várias coisas. O samba, especialmente, e a macumba. Ok? Então, nesse espaço de convivência entre escravizados ou negros libertos, que nasce o samba e a macumba. Ok? Vamos lá. Então, alguns costumes islâmicos já entram já no candomblé. O que eu posso, já de pronto, já mostrar para vocês de uma indumentária que usam no candomblé, que é típica da indumentária árabe, o turbante. O turbante, ele é típico do árabe. Até a roupa dos berberes, dos tuaregues, que usam hoje na África, vem da indumentária árabe, dos desertos árabes, que se usava essa indumentária para proteger da areia para proteger do sol e usava esse tipo de roupa. Então, o turbante, ele vem para os costumes africanos e depois no candomblé por meio dos muçulmanos. A sexta-feira, a sexta-feira é o dia de Oxalá. Ok? A palavra Oxalá é uma síncope da palavra Orixá In-lá. Ok? Orixá In-lá quer dizer o grande Orixá. O nome desse grande Orixá, qual que é? Obatá-la. Obatá-la. Veja, como é que se diz em árabe se Deus quiser? In-shá-Allah. Sexta-feira eu uso branco. Sexta-feira é o dia que os muçulmanos vão à mesquita, é o dia sagrado para os muçulmanos. É o dia que o muçulmano mais restrito usa roupa branca, que é a roupa que representa a pureza. Há alguma influência ou não? O nome Oxalá você quase não usa na língua Yorubá, usa no Brasil. Você vem a se diferenciar Oxalá, Orixá In-lá como Obatá-la. Orixá In-lá você está dando apenas o seu característico, é um adjetivo. Orixá In-lá é um adjetivo para Obatá-la, que é o grande Orixá. Ok? Então, algumas coisas que já existem na conformação que tem a influência islâmica. De só um segundinho já vou com você aí. Além disso, tanto reis quanto outros pesquisadores falam que os muçulmanos em terras Yorubá eram chamados de povo de Obatá-la, povo de Oxalá, porque se vestiam de branco. Incrível, né? Então, e também a Odô-Iffá que também fala a mesma coisa. Então, nesse sentido, você vai percebendo algumas proximidades que existem. Eu não posso afirmar aqui com verdade isso. Eu estou dizendo que são as influências que acontecem. É que eu falei as influências. Ok? Então, temos essas observações. aí você vai na nossa tradição, a tradição o Molocô, nós temos uma árvore genealógica como está ali naquela exposição ali que o Júlio com toda boa vontade fez pra gente, pra que nós tivéssemos uma noção das reuniões de tradições que nós temos aqui em nosso terreiro. Então, você vai ver lá. Júlio, você poderia, por favor, só ler lá o começo da Molocô? Ok, pronto. Então, Usma Oba Sania é a pessoa que dá origem para o que se chama de Omolocô, Umbanda Omolocô. Quem que é esse senhor? É aquele que acompanhava Manhaninha, que foi a criadora do Pó Fonjá no Rio e depois na Bahia. Simples. Ele era muçulmano. Ele se chama Usman, nome tradicional árabe. Na nossa linhagem, ele é o que inicia tudo. Como se chama o nome iniciático nosso na tradição Molocô, Sunnã. No candomblé quito vai chamar de Orucó e no candomblé angola vai chamar de Didina, que é o nome iniciático. No Molocô chama-se Sunnã. A palavra Sunnã vem do árabe tradição. No Islã há duas bases, a base escrita, que é o Alcorão, e a tradição, que é a Sunnã, que é como eu aplico o Alcorão na minha vida. Então, aquilo que o profeta Muhammad Maomé fez, falou, demonstrou, permitiu, é a Sunnã. Então, a palavra Sunnã é a tradição, então, o nome na tradição, por isso que se chama Sunnã, é o nome que você recebe no Molocô. Na iniciação do Molocô, você recebe o nome iniciático que se chama Sunnã, Orucó e Orubá ou Didina em Angola, no culto do candomblé angola, ok? Mais formas de influência que existem. As palavras que nós usamos, a palavra tabaque vem do árabe, é uma palavra árabe, assim como outras palavras que nós usamos como arroz, sofá, são palavras árabes. Então, eu estou querendo, que pese a nossa língua portuguesa ter vários nomes árabe, eu vou só me manter na questão nossa, ok? Na tradição afro-diaspórica religiosa, ok? Então, você consegue perceber algumas coisas que o Islã acaba influenciando os cultos afro-brasileiros, vamos lá. tem uma cantiga que é um samba de enredo que fala assim, Assumano Alaba Abacate Usani e Abedeme batizaram na lei de Mussurumi. Mussurumi é uma linha da Umbanda antiga, alguém conhece essa linha da Umbanda? Então, se você pegar os livros que descrevem as linhas da Umbanda dos anos 50, você vai ver a linha dos Mussurumi que se encontra na linha do Oriente. Na linha do Oriente, quem é o chefe da linha do Oriente é o Zartu, sabem disso? É o Zartu. Na linha do Oriente tem a linha, várias linhas, alguns colocam dos Esquimós, dos Ciganos e depois a linha dos Mussurumi. A Mussurumi, então, escreve-se assim nos livros Mussurumi. Nos livros antigos você vai encontrar Mussurumi escrito assim, Mussurumi vem de uma palavra no plural. A palavra Mussurumi 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 quer dizer Mussulmanos. É o plural que a palavra Mussulm é Mussurumi 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 então a linha Mussurumi é essa linha que eu te falo que é a linha uma linha que existe na Umbanda antiga e o chefe espiritual dessa linha como se chama? Din Baruê, então a linha, o chefe espiritual da linha do Mussurumim é o Din Baruê. No Islã há três categorias de seres criados, a primeira categoria criada foi dos anjos, a segunda dos Din, que são quem chama aqui depois dos gênios, o gênio da garrafa, o gênio da lâmpada, então, e depois vem os seres humanos, os anjos foram criados da luz, os gênios criados do fogo mais puro e nós humanos do barro, então isso é uma tradição islâmica, por isso é um gênio que seria o chefe espiritual da linha dos muçulmanos, dos Mussurumim. Mais um ponto de convergência também que a gente pode citar da influência islâmica também no desenvolvimento da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, do Tambor de Mina e assim por diante. Quando você ouve nos pontos cantados, no Tambor de Mina, no Tambor de Crioula, no Tambor de Crioula, quando ele vai falar em turco e povo do Egito ou dos mouros, isso você vai encontrar vários pontos cantados no Tambor de Mina, Tambor de Crioula, no Congo, no Congo, na Congada, no Jombo, você vai encontrar essas denominações, todos são muçulmanos, está se referenciando aos muçulmanos, povo do Egito, povo da Turquia e os mouros, são os muçulmanos que você encontra nessas manifestações culturais brasileiras, que também influenciam de alguma forma os cultos afro-brasileiros. Ok? Então vejam que não é pequena a influência que existe. Vamos continuar. No Rio de Janeiro, na pequena África, havia um personagem muito importante, que era o pai de santo de vários membros, membros da pequena África, inclusive ele foi preso algumas vezes por praticar curandeirismo, o nome dele é José Henrique Mina do Brasil, então esse nome é o nome que ele é batizado, o nome dele mesmo era Guzman, que virou Assumana. Esse senhor, ele era um Alufá, a palavra Alufá vem do árabe Alufá, que tem vários significativos, de primeiro, de sábio, vem de Afwan também que quer dizer sábio e assim por diante. Esse nome Alufá é utilizado até hoje na Terra Jorubá, é o sábio muçulmano que faz, mas além de ensinar o Alcorão, ensina os amuletos, ensina para as pessoas como usar várias coisas para se proteger. Então aquelas bolsinhas, o patuá, quem te fala tanto, quem traz isso para o Brasil são os mais, os muçulmanos, porque é tradicional para os muçulmanos usarem bolsinhas de couro de carneiro no pescoço com frases do Corão com proteção. Você vai encontrar também nesse mesmo aspecto proteção para para os guerreiros, para os cavalos em tempos de guerra, para proteger do fogo, para proteger de picada de cobra, enfim, vários amuletos que existem na história dos Alufás que protegem as pessoas de várias coisas, mas uma das várias funções do Alufá era ensinar ao Corão. Então esse senhor José Henrique Mina do Brasil, de nome original Usman ou Aço Humano, ele era pai de santo de várias pessoas no século 19 no Rio de Janeiro, morava na pequena África, na pequena África, a esposa dele se não me engano era Tia Gracinha, era a mulher dele. Tia Gracinha fundou o cordão do carnaval chamado cordão de ouro que hoje é chamada, é a escola de samba famosa do Rio de Janeiro, não é Estácio, vê se eu tenho aqui escrito alguma coisa, deixa eu ver, eu não vou lembrar onde está isso daí, mas beleza, vamos lá. Então a Tia Gracinha, a mulher dele, foi uma das que deu origem à uma escola de samba do Rio de Janeiro, famosa, não vou me lembrar agora qual que é. Enfim, essa proximidade com vários muçulmanos no Rio de Janeiro também acontece isso. Além disso, ele era muito amigo de uma outra pessoa famosa na pequena África, que era essa mulher, era famosa por abrigar vários pretos com problemas, especialmente com a polícia e aqueles pretos que eram fugidos de algum senhor, ela os abrigava em sua casa, nessa pequena África, o nome dela era Tia Siata. Tia Siata tinha uma casa de candomblé, e Tia Siata tinha um nome, qual o nome de Tia Siata no meio islâmico? Fátima. Fátima é a nome da filha do profeta Muhammad, também era muçulmana, Tia Siata. Aí você vai para o candomblé, Tia Siata era muçulmana, Tia Siata era muçulmana, Tia Siata era muçulmana, e assim vai. Grande parte, isso está no livro O Candomblé da Barroquinha de Renato Silveira, um livro dessa largura assim, é o melhor livro que existe histórico, etnográfico do candomblé no Brasil. Ele explica todo o desenvolvimento do candomblé no Brasil, inclusive dos pactos que existiam entre os cristãos, católicos, entre os muçulmanos e o povo de candomblé, como eles se ajudavam entre si e conviviam nas irmandades pretas. Então, nas irmandades pretas você vai encontrar esses três tipos de pessoas, que faziam com que eu pudesse ter uma facilidade de culto entre nós, com a benção da Igreja Católica, porque a irmandade era uma irmandade com o aval do bispo da Bahia. Apresentava ao bispo a nova irmandade, com o nome de algum santo, e aí essa irmandade poderia fazer suas festas, suas reuniões, sem haver um problema com a polícia ou com o próprio governo daquela época. Então, a Igreja Católica que dava o aval para a existência dessas irmandades, composta por muçulmanos, em que pese ser uma irmandade católica, mas era um espaço de convivência entre eles, ok? Então é mais uma forma, mais um modo de tentar entender a influência que existiu nessa época, ok? Vamos lá. Também um outro funcionário do governo francês, chamado Gobineau, ele vem para o Rio de Janeiro para fazer um relatório para o rei da França sobre o Brasil, e aí esse Gobineau, faz um relatório para o rei da França, colocando que entre os habitantes do Rio de Janeiro havia muitos muçulmanos, e que esses muçulmanos eram que estavam envolvidos com os feitiços, que era graças a esses muçulmanos, que havia os feitiços, que eram muito temidos na Europa, e que quem fazia esses feitiços eram os pretos islamizados, na escritura que o Gobineau faz, o relator que ele fazia o rei da França, no século 19, ok? Ele ficou 50 anos aqui no Brasil, e falou das etnias que existiam aqui no Brasil, que eram etnias de maioria muçulmana. Os rauçás, especialmente, que eram bastante grandes, que eram quase todos muçulmanos, desde a sua conversão, rauçá é um grupo étnico da Nigéria, até hoje existem os rauçás na Nigéria. O outro, os mandinga, a palavra mandinga, que vocês conhecem, quem não pode ir com mandinga? Mário, o que é mandinga? Mandinga é o nome de uma etnia de pessoas que hoje moram, em grande parte, onde se chama Nigéria hoje. É uma etnia de um povo, o povo mandinga, na expansão do islã, o islã na África, teve quatro fases de expansão, especialmente. A primeira fase, a fase berbere, que são os habitantes da África, que chama hoje a África Branca, que é onde fica hoje a Tunísia, Marrocos, Argélia, que é no Mediterrâneo. Então, os berberes moravam nessa região, então há conversão desse povo ao islã, então é a fase, primeira fase, que é a fase berbere. A segunda fase de expansão do islã, então a primeira fase se caracteriza pela conquista de espaço, então há conflitos nessa época. A segunda fase da expansão é chamada a fase Songhai. A fase Songhai, essa expansão da fase Songhai é feita eminentemente por meio do exemplo e da associabilidade, especialmente pelos sufis, que aumentam de sua maneira nessa região, e as práticas sufis começam a se mesclar com as práticas autóctones do povo africano. A terceira fase é a chamada fase do Mali, do Império do Mali. Então, nessa época, onde hoje nós temos o Mali, a família Keita, o Sondiata Keita, que tem um filme que a gente vê na série dos Keita e tal, é o que fazem com que o islã se expanda na África, volta mais ou menos a ter essa conquista do espaço, e a quarta fase é a fase Fulani. Os Fulani e os Hauçá são duas etnias que hoje moram no povo yorubá, que eram de muçulmanos e que também dão no Brasil. Então, os Hauçá, Fulani, Grunce, Tapá, essas etnias que vêm para o Brasil, muitos deles eram muçulmanos e trazem as suas práticas também de influência no Brasil. E influencia também os cultos afro-brasileiros. Então, a Mandinga, que a gente chama hoje de Mandinga como feitiço, eram as práticas mágicas que os Mandinga faziam, por meio de amuletos, de pontos riscados, e uma série de atividades que existiam, que eles faziam, que era temida até mesmo entre outros pretos. e diziam que um feitiço feito por uma Andinga, somente um alufá poderia quebrá-lo. Voltando ao alufá, que eu falei anteriormente, somente um alufá poderia quebrar esse tipo de feitiço. Mesmo essas conversas aconteciam entre o povo de Orixá, que também temiam o poder de feitiço dos Mandinga. Se você vai começar a olhar descrições dos dicionários sobre Mandinga, ou dos livros que falam das Mandingas, são bastante chamativos das práticas que existiam, que os Mandinga faziam, ok? Ok? Vamos tentar entender, também um pouquinho nessa fada expansão do Islã na África, e por qual motivo que muçulmanos foram escravizados na África. Se você pensa, bom, se houve um domínio islâmico em partes da África, por qual motivo que muçulmanos vieram para o Brasil como escravizados. Então essa é uma dúvida coerente a respeito disso. Durante a expansão, a quarta fase da expansão do Islã, que eu falei que a fase Fulani, tá bom, tá bom, não tá chovendo aqui não, que a fase Fulani, quem fez essa expansão chamava-se Usman Danfodil, é o nome dele. Ele era do califado de Chocotô, que é uma região, hoje, da Nigéria, ok? Existia um sábio, um jurisconsulto islâmico, argelino, que descreveu como que eu podia identificar um muçulmano e um infiel. Nessa defesa do infiel e do muçulmano, era o que eu usava para escravizar pessoas. Da mesma forma como a igreja fez com os indígenas e com os pretos. Lembra que a igreja falou que os pretos não tinham alma, portanto ele como animais poderiam escravizá-los. Também foi assim com os indígenas, no começo, depois houve o papel, você lembra o Yamazaki, quem foi o bispo que falou que existia um alma e aí mudou esse entendimento? não, 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 antes tem um decreto, não sei se é papal ou não, que fala que o indígena tem alma, papal, o índio tem alma, mas o preto não tem alma, depois ele reconhece que tem alma, mas demora muito, então é justificativa que existe para escravizar os pretos. Também houve isso no Islã, igualzinho. e eu vou citar como que era a forma de se perceber, então vamos lá. Os que misturam práticas infiéis e islâmicas, eles aceitaram o Islã, mas não conseguiram abandonar as antigas práticas pagãs, são definitivamente infiéis. Ou a outra, que também pode escravizar, é aquela que mescla práticas pagãs com islâmica, desdenham da religião de Deus e negam algumas determinações da lei islâmica, também são infiéis. Então essas duas categorias em que pesem as pessoas se dizerem muçulmanas, para eles não eram muçulmanos adequados, portanto eram infiéis, portanto poderiam ser escravizados. Então é esses muçulmanos que tinham práticas da devoção islâmica misturada com as práticas africanas, vieram para o Brasil como escravizados. Por isso a troca aqui foi fácil. E parte desses homens que vieram para cá e mulheres eram de ordem sufis, onde essa prática do povo era mais fácil de ser aceita, porque o sufismo é uma prática muito ligada às camadas populares, que são as práticas de cura, especialmente, em que eu vou usar inúmeras fórmulas da cura espiritual, problemas de amor, por problemas psicológicos, sociais, em que isso vai me ajudar de alguma forma. Ok? Também dessa mesma forma, o sufismo na África foi o que mediava as práticas da população africana com a elite. Então, muitas das práticas também que nós vemos hoje, também de alguma forma eram feitas pela elite. Então, com uma forma mais trabalhosa, ou melhor, trabalhada, que são os amuletos chamados quadrados mágicos. Então, isso você vai ver no meu passado ocultista, vamos lá. Quadrados mágicos você usa para diversos fins. Então, você vai colocar em quadrado mágico algumas letras ou em hebraico ou em árabe que vão dar um determinado número de cada coisa aqui que vai formar energias para algum objetivo. Então, esses quadrados mágicos é uma ciência no Islã. Essa forma de trabalho é uma ciência islâmica. Ilme se eu não me engano é a Hayum que é do desconhecido que é uma ciência islâmica não muito benquista. É desse ramo que vem a alquimia. A palavra alquimia é uma palavra árabe. alquimia é uma palavra árabe. A alquimia vem com os árabes também no século 8, no século 9 e 10 também que se expande. Enfim, esses quadrados mágicos que também são colocados nos amuletos que os mandinga usam. Então, como é que uma pessoa do povo poderia calcular corretamente qual palavra ou letra que eu ia usar para dar um determinado número de coisas aqui para tentar encontrar uma força específica. Então, isso só quem conhecia muito bem a língua árabe e como poderia colocar isso no quadrado mágico. Então, isso é para a elite quem conhecia muito bem a língua árabe. E aí, você encontra isso entre os Houssá e os Fulani no Brasil. Então, vieram para o Brasil também pessoas da elite Sufi, da elite muçulmana que eram vistos como infiéis porque misturavam práticas populares com o Islã tradicional. Por isso, eram vistos como infiéis. Por isso, vieram como escravizados para o Brasil também. Então, havia entre os escravizados pessoas que sabiam muito bem o Corão, sabiam falar árabe e poderiam ter esse tipo de prática de amores e proteção que são as mandingas que depois a gente vai dar nos patuás da Umbanda, da Macumba e assim por diante. Ok? Ok? Também alguns termos que nós podemos encontrar que entre os malês era comum como limano, limane e você vai encontrar também esses nomes no começo da Macumba que depois eles desaparecem. Mas você encontra esses nomes no começo da Macumba. Ok? E aí, os alufás no Brasil. A renda dos alufás no Brasil vem de três fontes diferentes. Primeira, por ensino do Coral. A segunda, por você fazer orações para as pessoas. Algumas fórmulas mágicas que ele fazia para as pessoas e a terceira forma de ganhar dinheiro por meio de amuletos. Então, inclusive, o Henrique Mina do Brasil, o Assumano, também tinha isso com profissão. Ele foi preso várias vezes porque ele fazia isso. Ele ganhava dinheiro fazendo amuletos e fazendo magia para os outros. Como curandeiro, como mago, como pessoa que curava as pessoas, isso despertava nas autoridades governamentais a ideia do curandeiro. E o curandeirismo foi crime durante muitos anos e era a forma que eu utilizava para prender essas pessoas. Então, há no Brasil alguns processos que foram feitos contra sacerdotes que faziam essas práticas. Inclusive, há um registro bem grande do processo que é feito contra Usman aqui no Brasil pelas suas práticas que ele tinha. E também há outros processos que também se deram no Brasil contra esses famosos sacerdotes que faziam cura como curandeiros e foram presos. Ok? Só quero chegar numa descrição de um ritual. Também entre os sufis algumas ordens sufis especialmente a ordem suf tijane e a ordem suf cadiria. Os rituais geralmente são feitos em círculo geralmente não é uma obrigatoriedade mas geralmente as pessoas ficam aqui sentadas aqui em volta em um círculo. Na ordem cadiria e na ordem tijaninha são ordens muito famosas no mundo islâmico e a tijaninha especialmente é uma ordem que nasce na África. A chefia da ordem hoje está no Senegal e o principal santuário fica no Marrocos que eu visitei ano passado. Coloca-se uma toalha branca no chão para fazer o ritual se coloca uma toalha branca bem grande como é que se chama uma toalha branca no canoblé? Alá Alá O Alá quer dizer o que? Branco a palavra Alá quer dizer branco pano branco a palavra Alá é o pano branco pano branco em Yorubá a cor branca em Yorubá é fun fun não confunda eu uso Alá quando eu falo de um pano branco pano branco é a palavra que eu uso Alá ok? Há um pano branco que se coloca no chão para que? Para simbolizar a pureza do espaço para que? Para que eu possa atrair os mortos porque no Islã aqueles que morrem por Deus não estão mortos estão vivos então quanto mais puro eu aqui mais eu vou atrair para junto de mim os mortos mais puros que podem me ajudar na minha vida no meu dia a dia além também de atrair os anjos porque um lugar puro um lugar limpo também vem os anjos isso não parece como uma cumba já? Continuando isso não termina vamos lá eu vou ler porque é mais fácil falar sobre isso porque isso não é o Mário falando são pesquisas que eu fiz mas que são outros que falam os malês eram procurados por sua fama como magos e feiticeiros possuidores de um conhecimento que se proporcionava o contato com os gênios com os din seres sobrenaturais da mitologia islâmica que eram capazes de operar sobrenaturalmente como aponta Roger Bastide que é um etnólogo francês que estudou profundamente os ritos no Brasil ele fala Roger Bastide tanto no Rio como na Bahia os malês eram considerados mestres da magia e muitos deles viviam muito bem com os sortilégios que vendiam João do Rio observa esse propósito que não obstante seu monoteísmo como muçulmanos se serviam para compor esses sortilégios dos gênios espécie de demônios um termo que é obviamente uma detrução da palavra Jim e alguns desses malês adquiriram grande reputação nessa arte aí continua a magia malê era vista eficaz e perigosa essa linha de magia consistia inteiramente de maus espíritos que desciam a terra para vingarem-se eram invocados pelo tracejamento de um círculo de pólvora circundando com cigarros bebidas pimenta tabaco galinha velas etc o que que é isso? muito grande muito mais muito mais aí continuando e o urbano de salvador e do recôncavo se converteram ao islã trocando Xangô por Maomé ou sincretizando os dois a exemplo dos malês da revolta de 35 para não ficar sem trazer nomes na Bahia existiam mesquitas ou o nome mais correto desses espaços não era mesquita era mussala a palavra sala que a gente usa que é sala é do árabe a palavra sala é do árabe que é o lugar de oração é onde você entra no começo então é a sala que vem de salat oração então mussala é a casa de oração que não é uma mesquita que é feita para isso mas eu tenho um espaço na minha casa que chama-se mussala onde eu rezo ok e onde eu recebo as pessoas para rezarem comigo ok alguns cada mussala é dirigida por um imã em árabe imã que no Brasil teve o nome de limano lemano e assim por diante a palavra imã é aquela pessoa se dizia aquela pessoa que cuida de uma mesquita e que conhece o corão e conduz a oração entre pessoas então por exemplo nós aqui quatro somos muçulmanos quem conhece mais do corão sou eu então a gente foi rezar eu fico na frente fica atrás de mim e eu vou recitar o corão porque eu sei mais do corão então a minha função é de imã ok eu que conduz a oração e toma conta do espaço e na Bahia havia vários imã vários eu vou citar alguns que vocês vão ficar um pouco chocados Asobaodio é o nome Yorubá quer dizer os olhos do rei ele era Babalau iniciado em Ifá e era o imã de uma mesquita na Bahia o bairro que ele vivia era no recôncavo baiano onde ficava a sua mussala ou mesquita o autor traz mesquita mas o correto seria uma mussala porque mesquita é um prédio feito para isso construiu um prédio aí seria uma mesquita no caso era um espaço na casa dele que fazia a oração então era uma mussala Obatunde que dizia o que em Orubá o rei voltou ele foi um dos fundadores do terreiro de candomblé Jeje Bitedô e do Bobum ele era um imã e tinha uma mesquita no bairro de Cachoeira na região de Cachoeira eu fico baiano também Tio Obá Lodju um outro tem o Tio Obá Oju é um Obá Lodju é outro que morava onde hoje chama-se Tororó aquela aquela lagoa de Tororó onde ficam as imagens dos santos orixás na lagoa ficava ali a mesquita dele ele era Babalau iniciado em Ifá e chamado de Olu pelos demais membros da comunidade simples Tio Obá Obá é o arco o arco é um dos nomes para quem que eu designo quem Oxóssi do caçador da caça também era uma das pessoas que tinham a mesquita tio Roberto de Issaba quem é do candomblé Jeje aqui tem alguém no candomblé Jeje as folhas eu chamo de Issaba Euê em Yorubá então quem conhece de folhas é o cara que conhece Issaba então o nome dele era esse porque ele era conhecedor das folhas e fazia com que um dos celebrantes de invocação do culto de Gunoko e um das fundadores do candomblé também do Bogum outro candomblé também era muçulmano e finalmente o tio Roque Funque era Babalau e sacerdote de Ifá iniciado em Ifá e também era tinha sua mesquita na rua do trilho na Baixa do Garcia em Salvador então eu trouxe aqui alguns dos nomes de sacerdotes do candomblé do candomblé que eram muçulmanos e que conduziam a sua própria mesquita a sua própria prática da mesma forma eu vou encontrar outras pessoas que tinham mussala no Rio de Janeiro um deles era o Usman o Assumano José Henrique Mina do Brasil também tinha e também era um imã da comunidade em que ele morava na pequena África então essas junções que existem entre o Islã entre o Sufismo as práticas populares do Islã desembocam muito de forma muito grande no candomblé e na Umbanda ok indo voltando agora para as terras Yorubá existem diversos Odú e Fá que falam sobre o Islã diversos alguns falam de que você quando sai esse Odú é recomendável que você se torne muçulmano algumas práticas quem se iniciou em Fá que recentemente vivenciou isso quando na divinação com os Obis Isai Aláfiá que que o Arabá falava Salalaho Aleih Wasallam Salalaho Aleih Wasallam quer dizer paz e bênçãos ao profeta Muhammad que é o que eu tenho que falar quando eu falo a Muhammad paz e bênçãos sobre ele então se eu falar Muhammad eu tenho que falar Salalaho Aleih Wasallam paz e bênçãos sobre ele então quando nossa divinação com o meu Arabá que não é muçulmano e com o meu Odú Bonan junto com ele que também não é muçulmano ambos praticam somente culto a Orixá culto a Ifá falam isso porque Ifá e o Islã trocaram muitas coisas juntas houve aí vamos voltar alguns historiadores etnólogos antropólogos historiadores pesquisadores dizem que Ifá vem do mundo árabe essa é uma afirmação forte para muitos e alguns inclusive Yorubá que afirmam isso outros refutam por completo essa ideia de que Ifá é nigeriano e acabou com os estudos se aprofundando sobre como que Ifá cresce como que Ifá se estabelece e as percepções que existem de semelhanças entre Ifá e o Islã entendeu-se que foi muita como o Islã é uma religião muito simples e com poucas exigências do aderente o que que eu tenho que ter para ser muçulmano alguém sabe a declaração que eu sou muçulmano apenas isso não há batismo não há juramento nada eu tenho que repetir três vezes três vezes isso não dá para falar isso em árabe como eu falei mas eu posso repetir palavra por palavra para um outro muçulmano ou só falar isso em português até eu aprender a falar isso em árabe e acabou eu sou um novo muçulmano ponto então e qual que é a fundamento da religião islâmica a crença em Deus ponto que é coisa mais simples do que isso Ifá qual que é o fundamento de Ifá palavra do do mar é sagrada ponto acabou o que que Ifá é a palavra de Deus quais são as minhas crenças para Ifá que é o do mar claro isso ficou muito fácil de haver o amalgamento entre o Islã e entre Ifá ok agora quando que Ifá se estabelece mais forte na Nigéria mesmo entre os Yorubá é difícil e mesmo eles que pesquisam isso não conseguem encontrar quando que o Ifá realmente se torna tão importante como ele é hoje na Nigéria e aí o que que fala não o Ifá consegue essa força por meio do Islã que vai juntando várias coisas entre o Islã e entre Ifá e aí alguns costumes aí se perde quando Ifá fala de Rodomar e a mesma forma que o muçulmano fala de Allah as mesmas a mesma forma de entender Rodomari como também entende Allah o muçulmano então isso vai fazendo com que alguns pesquisadores digam que o culto tradicional Yorubá ele é modificado pelo Islã e muitas das práticas que hoje existem na Nigéria acabaram tendo amalgamento com o Islã o que isso é fácil porque várias coisas se amalgamaram eu posso citar por exemplo como nossos ocidentais judaísmo e cristianismo cristianismo é filha do judaísmo não é verdade? não é uma forma então o amalgamento as misturas sincretismos eles acontecem sempre até uma discussão que houve eu repliquei mais uma vez o texto que acabou virando um texto que a gente falou que o Amazaki começou uma discussão na página dele nós entramos na discussão para falar sobre isso de que dogma tradição religião esses conceitos religião não tem religião pura não existe religião pura a não ser a primeira religião do ser humano que nasce quando ela se manteve como desde aquela época também não a religião nasce quando o ser humano tem que lidar com a morte quando ele descobre que a morte existe aí nasce a religião e ela vai se modificando ao longo do tempo tradição e dogma o dogma é aquilo que é imutável mas o dogma é imutável para sempre ele vai mudar ele vai sofrer modificações com mais espaçamento tradição usa dos dogmas para se manter e a cultura é aquilo que muda sempre a cultura vai mudando antigamente eu não poderia nunca me expor de bermuda e de manga eu teria que estar como professor como palestrante treino gravata essa era a cultura anteriormente ajustou aqui de camiseta de bermuda isso em outras épocas era inadmissível então isso é cultura que modifica a tradição ela demora para mudar porque ela usa os dogmas para se manter mas também muda religião também usa dogmas para se manter mas modificando o Vaticano II foi a mudança maior da igreja católica quando o padre virou para a comunidade falando com a língua da população não em latim mais e assim vai então sempre a religião vai mudando se adaptando às mudanças sociais se ela não muda ela acaba não tem jeito aí há muita crítica que o candomblé era do meu tempo porque hoje está uma merda por quê? não é que está uma merda as coisas modificaram a cultura modificou a sociedade modificou e o candomblé se adaptou a isso e assim por diante quando você fala por exemplo de que um iaô um iniciante no candomblé tomou banho de chuveiro quente vão falar que isso é inadmissível é na canequinha banho gelado às seis cinco horas da manhã como pode tomar um banho quente um iaô sabe então são algumas coisas que não aí você fala na Nigéria onde se toma banho frio porque lá é um calor infernal água fria é quente porque lá é um calor infernal toma banho de canequinha por quê? porque lá não tem água encanada eu fiquei lá em 2014 há cinco anos atrás não tem água encanada a casa do meu babalau em que eu morei não tem esgoto não tem privada e ele é um babalau autoridade na cidade que o rei recebe não tem privada dentro da casa tudo é no mato para tomar banho é um cercadinho de zinco que for de zinco para tomar banho aí você quer falar vou fazer agora na Nigéria porque lá é assim todo mundo vive assim lá então são coisas que a cultura vai influenciar da mesma forma eu mostrei aqui para os senhores e para as senhoras como a cultura islâmica influenciou sobre maneira a construção histórica dos cultos afro-brasileiros muito mais como me perguntou a Jéssica que os cultos católicos e cristãos eu vou repetir a pergunta sua para poder gravar aí me perguntou se no islã tem intercessores como tem no catolicismo ou no protestantismo onde tem o pastor ou o padre no islã não existe intercessores no islã clássico ortodoxo é só o Mário e Deus no islã não ortodoxo existem vários intercessores anjos seres humanos os mestres sufis enfim os mortos que são famosos então isso você vai encontrar então no islã ortodoxo estrito isso é uma prática proibida porém no islã popular você vai encontrar inúmeras práticas em que eu uso para buscar auxílio de alguém eu vou contar uma história que eu ouvi de um mestre sufis na turquia sobre isso havia dois sufis viajando um sufis nakshibandi a ordem nakshibandi é uma ordem bem estrita ela é bem correta assim do islã estrito e um bektashi a ordem sufis bektashi é vista como a ordem dos largados que não segue muita regra que é maloqueiro então dois se encontraram no caminho em preguinação para a meca cada um na sua mulinha porque a viagem nessa época era só para o mula até a meca que estão na nossa turquia indo para a meca se encontraram como é que vai tudo bem vamos juntos foram dormir os dois armaram cada um armou a sua tenda para dormir e aí o nakshibandi rezou olá me proteja me acompanhe na minha viagem proteja a minha mula que é sempre comigo ok o bektashi também rezou olá me proteja me auxilie na minha viagem olá chech raj bektashi olá a minha mula aí o nakshibandi você é maluco você está pedindo para o morto da sua ordem olhar a sua mula você é herege onde já se viu isso nós devemos somente pedir a olá ele sabe o que faz e tal desculpe desculpe foram dormir os dois de manhã acordaram só tinha uma mula que estava viva a do bektashi a mula do nakshibandi estava morta só tinha os ossos aí o nakshibandi ficou bupudo da vida eu pedi para lá para que cuidasse da minha mula mas ela foi comida e a sua permanece viva e ele falou assim é lógico eu pedi para o meu sheik olhar a mula você pediu para lá mas passou um animal faminto Allah se preocupou com a fome do animal ali mandou o animal escolher uma mula no tipo assim vai para outra vai para outra vai para outra pronto então veja essa é a diferença do estrito do islã e da ideia de pedir auxílio para os outros olá o senhor como é que eu percebo que quando os muçulmanos em volta os malês da Bahia foram para o Rio de Janeiro e lá deu uma droga com uma mula e posteriormente depois houve a criação da Umbanda e tudo o que era da Mula e o que era da Umbanda pergunto a a como ladria como a figura da da tipo o exúlio no momento da gira tem a ver com a nelação dos malês tinham em proteger os perigos e outros tipos de cultos no Brasil bom eu vou repetir a pergunta que eu entendi que você fez se essa ideia de invocar exúlio nas práticas da macumba da Umbanda do candomblé vem da ideia dos muçulmanos terem por obrigação proteger os terreiros na época dos malês é isso que eu quis dizer bom existem relatos vários de que os malês protegiam os terreiros malês malês é verdade não espírito dos malês os malês fisicamente protegiam os terreiros da perseguição policial porque é obrigatório no islã que você proteja locais de culto isso é obrigatório está no corão então logicamente eles protegiam os locais de culto afro-brasileiros a macumba o candomblé de caboclo que existia nessa época as casas de espírito no Rio de Janeiro mas eu não posso dizer que isso se deva a ideia também de Exu de eu invocar Exu algo parecido o que eu posso dizer na questão do Exu como ele vai sendo construído é a ideia do gênio do demônio e aí essa essa analogia do Exu demônio do Din é que acontece por isso que ele vai você vai pegar os grimórios dos da época medieval ou os grimórios ou os 72 demônios da Goécia tal e você porque o gênio é um demônio então tudo é gênio tudo pode ser Exu porque tudo é demônio dessa forma o entendimento do Exu demônio decorre da influência Malê nos cultos afro-brasileiros porque o gênio Malê era visto como Malévolo pelos outros não pelos Malês mas os demais viam a prática dos Mandinga e assim por diante mesmo porque como eu li o ritual que era feito com galinha com pólvora com vela com um monte de coisa era ritual Mandinga também logicamente isso é do mal do capeta do cramulhão do diabo enfim é a mesma coisa que você vai perceber junto da Umbanda e da Kimbanda depois a Kimbanda por isso que você vai encontrar a Kimbanda Malê que são os idiotas imbecis que vão falar Malê porque a palavra Malê que você vai ouvir na Umbanda nascedora como Malê de lei ruim ou de coisas ruins vem de Malê a palavra Malê que é dignidade dos os muçulmanos em Yorubá ok aí os cretinos atuais colocam que a minha Kimbanda é Malê Malê é um imbecil só isso Kimbanda Kimbanda não tem Kimbanda disso X Y a Kimbanda é Kimbanda ok e a Kimbanda Malê não tem nada a ver com nada disso porque se fosse Malê teria as práticas islâmicas se tem aí me prova tem isso islâmico Fabrica Grigri temos os talismãs tradicionais do islã quadrados mágicos se me mostrar que tem isso eu vou falar é uma Kimbanda Malê se eu não tiver vai tomar banho ponto me perguntou sobre os pontos escados que existem bom você vai encontrar em terras africanas alguns usos de símbolos mas não é uma coisa tão arraigada entre eles você vai encontrar algumas práticas simbólicas de práticas de símbolos com alguns Yorubá pouquíssimos você vai encontrar com com Jeje nenhum que eu conheça do povo Bantu então essa influência dos pontos riscados que surgem no Rio de Janeiro e depois se propagam ela tem outras outras fontes que não são africanas pode ser que haja como eu já falei das mesclas dos hibridismos amalgamentos que existiram entre símbolos africanos e símbolos europeus se você for ver alguns símbolos que se usam na Umbanda eles têm outras origens que não afro origens europeias que vão se misturando então esses usos desses símbolos não dá para você responder com é assim ou não é assim são bricolagens amalgamentos que acontecem no Brasil não só aqui com os lugares também mas como posso dizer os africanos como um todo não usam esses símbolos mágicos com fundamentos mágicos você vai encontrar com o povo jeje você vai encontrar com alguns povos de Yorubá ou de etnia ou ali da região próxima de Yorubá que usam alguns símbolos os Dogon mas não dá para você falar que esses símbolos é o que dão origem aos símbolos aqui no Brasil não dá para falar isso porque precisa encontrar semelhanças que não são muitas porque aqui já houve misturas várias com símbolos diferenciados ok mais alguma eu não sei dizer se a palavra de malefício é eu acho que não que é anterior a isso o malê vem mesmo de malê agora a palavra mal já é anterior ao uso dos malês da língua portuguesa clássica eu acho que não não tem eu tenho quase certeza que não tem ligação uma coisa com a outra eu comentou sobre sexta-feira sobre a relação com o matal os próprios muçulmanos como o malês que depois essa prova de figurinhas como não não eu não falei que o matala era muçulmano pelo amor de Deus não essa ele perguntou da relação de o matala com os muçulmanos se já existia isso na Yorubalândia antes de chegar no Brasil e tal você vai encontrar escritos anteriores à escravização de não Yorubá porque Yorubá não tinha escrita a escrita Yorubá começa no século XIX registrar em escrita em Yorubá quem registrava alguma coisa eram os viajantes que passavam por lá que registraram isso então para falar se isso é verdadeiro ou não é impossível porque o olhar do viajante geralmente é um missionário que vai fazer como falei os muçulmanos não tinham tanta preocupação da conversão quando vem os cristãos qual que é a preocupação maior do cristão a conversão então por isso que Samael Kroffer traduz a Bíblia para a língua Yorubá porque eu só vou conseguir realmente educar as pessoas no cristianismo por meio da Bíblia pois traduz logicamente e bem rápido a Bíblia para Yorubá então a expansão do cristianismo pela África ela é muito mais forte pela conversão obrigatória como foi o Manicongo e Angola o povo Bantu e assim por diante então eu não posso dizer que isso já existisse entre os cultuadores de Obatala o que tem de registros que foram escritos que eles denominavam os muçulmanos de povo de Obatala porque usavam sempre roupa branca como usam até hoje e hoje nos cultos ao Orixá mesmo na Nigéria a roupa branca é a mais utilizada se você for ver qual a cor para Oia na Nigéria branca qual a cor para Orumilá na Nigéria branca a cor para Oxalá na Nigéria branca a cor para Ogum na Nigéria para a Iniciação é só branca e assim vai por quê por quê não dá mas você pode fazer algumas conjecturas sobre isso falar que é é muita pretensão e é uma uma burrice mas você pode construir alguns pensamentos a esse respeito ok mais alguma pois não perguntou no Islã tradicional Rodóxo no Islã como que é a comunicação com os mortos no Islã clássico tradicional estrito isso é proibido a necromancia é haram é proibido eu vou contar uma história sufi sobre isso ibn árabe cheikh cheikh akbar que é o maior sheikh sufi de todos os tempos é um gênio um gênio islâmico um gênio espiritual teve mais de 100 mestres sufis diferentes era um fora de série e ele viajou por muitos lugares ele teve o primeiro mestre dele do ibn árabe era um cheikh um sheikh cego que o ensinou a primeira coisa sobre o sufismo foi esse cheikh que era cego sufismo e Islã ele viajou pelo mundo aprendeu com outros tantos cheikhs shuyur em árabe o plural de cheikh é shuyur pelo mundo e voltou para a Espanha e aí ele foi um dia no cemitério ibn árabe e no cemitério as almas vieram falar com ele e estabeleceu uma conversa com as almas com os mortos e passou um dos discípulos também desse sheikh cego e ouviu a conversa e correu lá no sheikh cego para meter o pau no ibn árabe que estava falando com os mortos cometendo shirk que associa algo a Allah a Deus e aí o sheikh se enfureceu com aquilo imagina meu discípulo foi lá o ceguinho foi lá ele foi chegando começou a ouvir a conversa entre ibn árabe e entre os mortos ele se sentou e ficou lá por cinco horas ouvindo a conversa entre ibn árabe e os mortos não falou nada voltou para casa chamou cagueta e foi para ele assim nunca mais você faça qualquer ilação a respeito de ibn árabe conversando com os mortos porque quisera eu poder participar sempre de tais conversas respondi bem então isso é o que é o islã o islã por isso que eu sou muçulmano é espetacular te dá possibilidades de você encontrar respostas várias para várias coisas diferentes se se sentir nunca mal com isso porque o islã tem essas essas particularidades que você não encontra em outros lugares ok então essa por isso que eu não tenho problema nenhum afirmar que eu sou muçulmano e continuar sendo muçulmano mesmo sendo macumbeiro e isso muitos criticam mas foda-se que paga mais morto sou eu mais alguma pergunta mais alguma observação obrigado gente pela paciência e aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto